Tá gravando? Bom, pessoal, é o seguinte. Esse é o Kayak Torque. Vocês já devem ter visto um vídeo meu de como colocar o Kayak Torque no carro. Mas hoje eu quero ir além. A minha intenção hoje é colocar o Kayak Torque em cima do carro usando apenas uma mão. Uma mão. Se der merda, foda-se, o carro não é meu. Se der merda, vocês vão dar risada, vai pro ar e o carro não é meu. Então, foda-se. Primeira coisa, você tem que se atentar. Vem cá, Cleber. Ó, tampa preta do pedal, tem que estar presa. Muita gente esquece ela solta aqui e perde na estrada, tá? Então, sempre presa. Mesma coisa isso aqui, ó. Tava solto, tá vendo? Você vai andar na estrada, vai sumir. Kitzinho desse aqui, você não consegue pescar sem ele, tá? Vou colocar ele com a cadeira alta, só pra ficar bonito no vídeo. Porque não tem necessidade nenhuma. Bom, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, ó. Pega uma toalha velha. Aquelas toalhas que a mulher manchou, que você adorava, que a mulher mancha, ó. Você vai e põe ela entre os dois racks, tá? É aqui o lugar. O Cleber, que é o dono do carro que a gente vai amassar, tinha uma toalha velha aqui. Vamos pôr ela também. Todo cuidado é pouco, porque eu vou tentar pôr o caiaque torque com uma mão só. Então, qual que é o procedimento? A polpa do caiaque vai ficar bem no meio e a proa encostada numa das rodas, tá? Então, vamos fazer isso agora. Cara, com uma mão, eu não sei se eu vou conseguir, não. Mas tudo bem, vamos tentar, né? Vamos tentar. O carro não é meu mesmo? Ele já tá reto. A proa já tá bem encostada. Não vai dar com uma mão, cara. Eu vou desistir, senão eu vou amassar seu carro. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a proa do caiaque aqui em cima, vai empurrar ele e vai pôr. Vamos tentar? Se der merda, deu merda. É isso aí. Foda-se. Ó, você vai puxando. Tá vendo que ele passou? Pode chegar bem perto aqui, ó. Opa, tem que segurar, tá? Senão ele escorrega. Então, você vai segurando ele. Ó, devagarzinho. Bem devagarzinho. Esse é o carrinho próprio do torque, tá? Ele já foi projetado pra isso. Ele é bem ali na pouca. Aí você vai devagarzinho, ó. Chegou na pouca. Ok. Agora você vai levantar o caiaque. Vai apoiar na barriga. Magrinho vai sofrer mais, ó. Você tira o carrinho, deixa ele cair no chão. Cuidado, só pra não cair no pé. Aí você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Chegou mais ou menos a cavidade do pedal, você apoia ele no rack. Apoiou aí, Cleber? Apoi, ó. Aí, apoiou. Pronto. E aí você termina de empurrar. Devagarzinho, pra não estragar o caiaque, pra não estragar o carro. Colocou. Tem um segredo. Você tira tudo isso e manda o dono do carro se fuder, que não amassou o carro. Beleza? Ó, foi muito fácil. Cleber filmou legal. Não deu pra fazer com uma mão. Era perigoso amassar o carro do cara, é sacanagem, né? Deixa pra uma próxima vez. É isso, tá pronto. Agora é só amarrar. Difícil? Difícil? Não. É técnica. Gostou, Cleber? Gostei. Pode cortar o vídeo. Um abraço.